Música Somos uma empresa que está há 20 anos no mercado, uma empresa 100% brasileira que tenta trazer soluções para o agronegócio brasileiro através de fungicidas, incerticidas e herbicidas que são muito importantes para manter a alta produtividade e ganho no campo. Música A Cropken tem 27 produtos comercializados, entre eles o Kazan Max, fungicida à base de mancozeb que combate um dos principais problemas na soja, a ferrugem asiática. Para a região temos o Kraken, que é um herbicida que está muito utilizado principalmente para as ervas resistentes a glifosato. Temos um outro fungicida, o Chahua, que é a base de termoconazol, um produto altamente significado, com alta concentração, mais que o dobro do produto normalmente encontrado no mercado e que também é muito utilizado nas culturas do milho, do trigo e também da soja, para controle de doenças de final de ciclo nessas culturas. E temos também o Abadim, que é um produto bem diferenciado no mercado. É o Abamectina com maior concentração hoje, é quatro vezes mais concentrado que o produto da referência. ele leva uma tecnologia muito boa, que os fungicidas à base de Abamectina hoje presentes no mercado. É um produto que lançamos no ano passado e que está sendo muito bem aceito para o agricultor e que está dando muito bem a solução para as doenças, para as pragas no início e final do ciclo também. E estamos desenvolvendo uma linha bem grande de produtos e com uma intenção de apresentar produtos novos, tecnologias novas, de moléculas prospatentes e que tenham um custo-benefício para o agricultor melhor do que ele tem na atualidade com produtos só de referência. Legenda Adriana Zanotto